I'm happy with you, I feel you Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês E sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal, galera Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um videozinho das corridas aqui Está eu e o Gui, fala aí Gui E aí? Então nós vamos aqui, a primeira corrida foi um turismo versus uma Adder, uma Bugatti E agora nós vamos aqui jogar o tour, eu vou jogar com turismo e o Gui vai com o Entite, é isso Gui? XF Então bora lá, vamos sentar na madeira aqui, estou com turismo Lembrando que nós estamos pegando os carros originais, certo? Não estamos pegando carros nossos que nós turnamos E também nós estamos jogando uma corrida limpa, sem muito parar na Elvis Sem dar toque, sem ficar pegando o vácuo Porque simplesmente a gente quer testar os carros aqui E esta série nada mais é pra gente poder tirar o mito aí de que carro que é melhor que o outro Então simplesmente nós vamos aí sentar na madeira Então a única coisa que vale aqui é se você conseguir pegar aquela saída turbinada Então bora lá Opa, já peguei, vamos que vamos O Entite tá ali do lado Eu acho que o turismo vai ganhar, não sei Mas essa seria uma lógica que o Entite Antes do turismo era o carro mais veloz O que se aproximava mais da Ader era o próprio Entite Mas agora eu já não sei como é que vai ser Então bora, não vale pegar nem vácuo Nem ficar dando um toque no carro do outro Mas uma hora ou outra acaba pegando vácuo Porque simplesmente o checkpoint Ah, é necessário pegar o checkpoint E com isso você acaba meio que atrapalhando o seu amigo ali Então vamos lá O Gui vai ganhar uma outra corrida Que não vai ter esse checkpoint Simplesmente a gente vai bater numa ponta final lá Vai ter tipo uma mureta E aí vai ser mesmo que o medidor de velocidade Então a primeira já foi pra conta Turismo mandou bala Arrebentou o Entite Agora vai ser o contrário Eu vou de Entite e o Gui vai de Turismo Pra que a gente possa aí tirar as dúvidas mesmo Lembrando que é uma melhor de três Se ganhar duas já elimina a terceira Então vamos que vamos Então vai chupando o Gui Vencedor BRKS Data Aliás, I am Trevor Então bora lá Vamos aqui curtir a corrida Essa corrida vai ter mais curtida do que tudo Lembrando que essa corrida foi criada pelo Gui Pra mim aí Pra que a gente pudesse fazer essa série Então se vocês quiserem aí Vai ficar o link na descrição Depois é só dar uma baixada aí Brincar com seus amigos também Tirar as suas conclusões Com seus rachas aí Com seus brothers Certo galera? Então vamos lá Vamos esperar carregar Assim que começar o vlog com vocês E é nóis Voltamos aqui galera Lembrando que nós estamos jogando aqui Mais uma vez Então vamos aqui Eu vou com Dessa vez eu vou com O Entite XF Deixa eu escolher aqui Preto Eu vou de preto? Não, eu vou de verde aqui Da cor do comando Então eu vou dar um confirmar aqui E o Gui vai escolher o seu turismo Pra que a gente possa aí Continuar a nossa série De rachas aí Rachas insanas Vamos ver quem ganha aí Vamos ver qual carro Tem melhor velocidade Final Inicial O torque E a puta que pariu Pelada toda Então vamos embora Vamos aqui Vamos que vamos O Gui já Você acha que Gui Pela sua experiência ali Que você viu Você acha que realmente O turismo é melhor Ou foi algum vacilo De corrida Alguma coisa Eu acho que é o turismo Ixi, agora eu não peguei tudo Mas se ele busca De final Daqui a pouco Busca Vamos lá Vamos ver O Gui tá ali Bem atrás ali Não tá pegando O vácuo Que não é proibido Pegar vácuo Pra evitar aí Que o carro tenha Melhor desempenho Por simples trapaça Certo Então A fé O turismo Engolindo o XF Isso é um fato Passando que nem uma bala Vamos que vamos O viado jogou pra cima De mim Obrigado Gui Olha lá Vamos sentar na porra Lembrando que essa corrida Vai ser reformulada Tá galera Os próximos vídeos Que vocês forem ver Provavelmente a corrida Já vai estar reformulada Então era Era essa A questão A gente vai dar uma melhorada Nela Pra deixar ela um pouco Mais competitiva Olha lá Gui com folga A mesma folga Que teve no outro Foi nessa aqui Então era isso Que eu queria mostrar pra vocês Valeu Gui Muito obrigado aí Por participar cara Nois Queria falar pra vocês Se você gostou Deixa o seu like Gostou mais ainda Favorito do vídeo Não era inscrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreve Pra tá acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esqueça de adicioná-las Para não perder nenhum vídeo Então desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas Um forte abraço E eu fui Tchau 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 Tchau